TORCEDORES DOS CANAIS ESPN Pois é, estamos aqui no mundo virtual com a decisão da UEFA Champions League Veja só, e tem chegada de delegação também no videogame Olha o Casemiro, como é bem parecido, muito parecido com o da vida real Liverpool e Real Madrid Estão muito bem acompanhados por Gustavo Hoffman Vamos embarcar nessa, no mundo virtual, que será que vai dar? Será que vai ter um cenário parecido com a vida real, com o dia 28? Gustavo Hoffman Tudo bem Paulo, um grande abraço para você, um abraço para o fã de esportes Decisão virtual da UEFA Champions League Na vida real, a gente sabe que o jogo reúne dois gigantes do futebol mundial Duas equipes espetaculares, com trajetórias muito diferentes também nesta Champions League O Liverpool caminhando como um dos favoritos desde o início E o Real Madrid como o maior clube na história da competição Mas com uma história de reviravoltas, uma história de viradas A pita ao árbitro no videogame, já começou a decisão da Liga dos Campeões da Europa E na realidade, né Gustavo, eu acho que um ponto a favor do Real Madrid é a administração dos minutos Semanas antes da final, desde a semifinal, o Liverpool está num calendário muito mais insano Disputando o título inglês até a última rodada, disputando o final da Copa da Inglaterra O Real Madrid campeão espanhol por antecipação Pôde o Carlo Ancelotti usar isso para administrar os minutos do seu elenco Poupou os jogadores nas rodadas finais de La Liga E jogou pela última vez no último dia 20 de maio, uma sexta-feira Na última rodada de La Liga Olha o Jurgen Klopp aí, tá bravo também A sobrancelha do Ancelotti, ela mexe no videogame também Tá tranquilo até ali, né? Olha o Vinícius Ó, chegou, condição legal, bateu, que gol ele perdeu No duelo de brasileiros, o Alisson fez ali uma defesa fantasma Se posicionou bem, atrapalhou a vida do Vinícius Júnior Mas aí não é chance para perder E sabe qual é a curiosidade envolvendo alguns dos jogadores que estão neste momento no campo do FIFA? Eles têm equipes de esportes No Real Madrid, Courtois e Casemiro são proprietários de equipes de esportes O Casemiro da Cazé Esportes E o Courtois, em parceria com o Borja Iglesias do Betis Ele é dono da Ducks Gaming Que é a principal equipe de esportes da Espanha Ó, que boa defesa agora do Courtois Courtois, que pra mim foi o melhor goleiro de La Liga Nas últimas temporadas ele não vinha sendo A gente teve o Oblak jogando demais É o bônus do Sevilla também Mas nessa temporada, pra mim, o Courtois foi o melhor goleiro do campeonato espanhol Quando a chama o apoio na cobrança de escanteio Vem o Salah, pra cobrança curta O Matip tá ali dentro da área Tem feito gols importantes até Olha o Mané Rolou pro Jota Olha o Courtois, hein De novo o Courtois Brilhando O goleiro do Real Madrid Aí o Van Dijk O Liverpool daquele jeito que gosta o Klopp Empurrando o adversário pra trás Fabinho tocou O Jota adiantou Bateu Ele acabou não pegando tão bem o Courtois Fecha a porta ali por baixo Insiste o Liverpool Que pressão Mais uma vez é Uma blitz Com grandes defesas do goleiro do Real É o Benzema, pra mim, sem dúvida alguma Melhor jogador do mundo na temporada E o Lewandowski, que foi da temporada passada Ele conseguiu manter ótimos números Mas o Bayern ficou abaixo Sim Na eliminação que aconteceu da Champions League pro Vila Real Na Bundesliga ganhou sem dificuldades O Alaba, pra mim, é a melhor contratação da temporada Pensando custo-benefício Olha o Liverpool Olha o Mané Rolou Mais uma vez Courtois Que defesa Que defesa Ele bate palmas Porque ficou fácil, né O Thiago apareceu ali dentro da área Livre de marcação Ó Usando ali a mão esquerda Botou pela linha de fundo Do Courtois Olha o gol O Jota apareceu pra aproveitar o cruzamento Tirou finalmente da direção do Courtois O ataque do Liverpool Vence a defesa do Real Madrid Vence o goleiro Courtois Jota É do Liverpool Você tá revendo aí A passagem O cruzamento do Thiago E o Jota Só teve o trabalho de bater por baixo Pra fazer um a zero O Jota neles Um para o Liverpool Zero para o Real Carlo Ancelotti Pode voltar tranquilamente com o Rodrigo Na vaga do Ascensio Porque o Ascensio não apareceu nesse primeiro tempo No placar um a zero Gol marcado por Diogo Jota O segundo tempo recomeça Os dois times Com as mesmas formações Não tivemos a saída do Jota Para a entrada de Roberto Firmino Que ficou um bom tempo parado Na vida real Se recuperando de lesão Bola devolvida nele Ascensio Que virada espetacular Ele acha lá do outro lado Vinícius Júnior A defesa do Liverpool Tá um pouco exposta Tony Kroos A movimentação Benzema bateu forte Ele tava na cara do gol Spalma Alisson Ó Teve o tempo de dar Aquela levantadinha na cabeça Vamos ver a alteração Saiu Henderson Para a entrada de Milner E o Eden Hazard Eden Hazard No lugar do Vinícius Júnior Expressão corporal Do comentarista Que tá aqui do meu lado Não é de aprovação E o Real Madrid Mesmo assim Empata com o Benzema Ele subiu Depois da cobrança De escanteio Se antecipou A marcação Benzema neles Cabeçada firme O cara é iluminado Não tem jeito Se o Real Madrid Chegou a decisão Muito foi pelo Pelo brilho Pelo futebol Do Benzema É gol do melhor do mundo Benzema neles Tudo igual Gustavo E se antecipando A marcação Do Van Dijk Ali o duelo É a primeira prateleira Do futebol mundial Benzema E Van Dijk Foi bem Na cobrança De escanteio Para empatar O jogo Para o Real Madrid E de novo De escanteio Gol Da virada Militão Estava ali dentro Da área Veio o lançamento Ele subiu E tocou firme Para o fundo Do gol Do mesmo jeito Cobranças diferentes A cobrança No primeiro gol Foi ali no rumo No caminho da primeira trave Agora a bola Viajou um pouco mais Ainda assim Complicou Complicou demais A defesa do Liverpool Não conseguiu a marcação Fabinho estava meio esquisito Ali no lance Estava por trás Do militão Ele ó Sobe E testa E o Matip Cabeceando vazio Militão Botou para o fundo Do gol Militão neles Firmino traz aqui Para perto Da bandeirinha De escanteio Passa bem pelo razar Ali no No fake shot Está pensando Que você pensa Que eu não jogo Jogo mal Jogo mal Dominhas Quadradadas Na bola Porque eu jogo No controle personalizado E o meu controle De finalização Quadrado É quem manda O chute E a bola Lança Abre o lance Com o Mané De novo Firmino Jogada espetacular Chamberlain Para fora Saiu Frente a frente Com o goleiro E Sem ser maldoso Mas pareceu Bastante com a realidade Ó o Real Madrid Para o contra-ataque Liverpool mal posicionado Foi lançado o Modric Na cara do gol Alisson Defesa milagrosa Do goleiro Dos Reds Já estamos No último quarto De jogo Se o Modric Acerta Se marca Se faz O Real Madrid Estaria pertinho Pertinho Da taça Salahia recebendo O passe Quando rola a bola Para ele O Ox Chamberlain Logo depois Toma a pancada Tanto que tem ali Um princípio de confusão Final Opa Está expulso Está expulso Militão Ô louco Exagerou a arbitragem É o primeiro cartão Do jogo Ó Exagerou Ah Pegou sem querer Tanto é que ele passa Passa do jogador Acerta só com o braço Ah Aí sim Atirando o centroavante Colocando o zagueiro Para aguentar a pressão Do Liverpool no final E volta A fazer a recomposição Do seu sistema de defesa Ainda assim Consegue uma boa escapada Ali por dentro O Modric Pode fazer o terceiro Brilha o goleiro Do Liverpool Desvia o Alisson Colocando pela linha De fundo Ó o Camavinga Camavinga é outro jogador Que certamente vai entrar Em campo também Na vida real Vem sendo muito utilizado Pelo Antelote Só o Antelote Que não entendeu ali O que ele estava falando É verdade Ponta bola no Modric Que movimentação espetacular Casemiro bateu forte Está perdendo um saco de gols O Real Madrid no segundo tempo Gustavo Liverpool foi para cima Deixou a defesa Completamente exposta Alisson vai mantendo O Real O Liverpool no jogo Aí é confronto de seleção brasileira Dois jogadores que estarão Na Copa do Mundo do Catar Segura o jogo E pode definir Pode definir Vem o Toni Kroos Para a arrancada Bateu Alisson De novo o Kroos Gol Kroos É do título A confirmação De mais uma taça O grande colecionador De taças Da Liga dos Campeões Faz mais uma vítima Toni Kroos Precisou de duas oportunidades O Alisson salvou Na primeira Na volta não deu jeito Kroos Nelis Pintou o campeão Gustavo Ala Madrid O maior clube do mundo 14 vezes campeão Da UEFA Champions League Não deu para o Alisson Toni Kroos Que tem contrato Até o final da próxima temporada Chora Mário Marra Torcedor do Liverpool Deu Real Madrid Aqui pelo menos E o Kroos E o Kroos chamando ali A galera Acabou É Deu o Real Madrid O super campeão A décima quarta taça No mundo virtual No Real é dia 28 A festa ali do Nátio Do outro lado A decepção Do Matipo 3 para o Real Madrid 1 para o Liverpool Para o Gustavão A gente fala muito Do Benzema Que é o melhor do mundo Nessa temporada Da explosão técnica Do Vinícius Também nessa temporada E temos que ressaltar O Modric Que temporada absurda Do Luka Modric Um jogador espetacular Que já foi o melhor do mundo Veterano Que controla o jogo Tem uma qualidade No meio campo Absurda Tá aí ó 14 vezes campeão O Real Madrid Ninguém é maior Do que O Real Madrid Alá Madrid Alá Madrid Nada mais E o momento esperado O Nátio terminou ali Com a faixa de capitão Vai ele Vai ele Erguei o troféu Faz as honras Real Madrid Campeão Da Liga dos Campeões No mundo virtual No mundo real Quem vai levantar a taça Se ela for do Real Madrid Será o Marcelo O jogador lendário E como a gente citou Com 24 títulos Superou o Paco Rento Maior campeão Na história Merengue Não sabe se vai continuar ainda Tá aí o Nátio Quem diria É você acompanhando a festa No mundo de 1998 Ó tem até ali os fogos de artifício A pose pra foto Você esteve na companhia de Gustavo Hoffman e Paulo Andrade Foi uma brincadeira A gente trouxe um pouquinho do que quem sabe pode ser a final Pra você já entrar no clima Pra você se divertir desde já Valeu Grande abraço Nos encontramos Você fica ligado nos canais ESPN Star Plus Nas nossas redes sociais Em todas as mídias ligadas aos canais ESPN ESPN Star Plus O esporte passa aqui Valeu Tchau Tchau